Olá turminha, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vocês irão gostar bastante porque nós temos um jogo. Então vamos preparar nosso material. A pochila integrada, página 113. Hoje nós vamos estar aprendendo com este jogo a trabalhar a sequência de casas ao jogar e também vamos estar trabalhando com tagem, tá certo? Então eu convido vocês a já abrir a sua pochila na página 113. Vocês vão ter aqui um encarte igual a este daqui, um tabuleiro, para estar realizando o jogo, tá certo? E este aqui fica só de amostra mesmo, tá? Vocês vão usar este aqui, igual o da prova. O dado, nessa semana nós realizamos uma atividade que tem dado, podemos estar usando o dado da outra atividade. Como sugestão, para seus peões, a gente precisa aqui de uma representação para estar pulando a casa. Eu vou sugerir que vocês usem tampinhas de garrafa, pode ser duas, tá? Para que vocês possam estar jogando em dúvidas. Você é a mamãe, você é o papai, você é o irmãozinho. Então vai precisar de duas tampinhas. Você pode colocar o seu nome e você pode colocar número. Número 1, número 2 e escolher qual vai ser a sua tampinha, tá certo? O jogo é bem simples, né? Jogou o dado, por exemplo, ai caiu no número 4, então eu vou com a minha tampinha. 1, 2, 3, 4. Opa, tem alguma coisa escrita aqui nesta casinha. O que está escrito? Papai ou mãe vai ajudar. Avance uma casa. Ei, que legal, eu tive sorte. Avance uma casa. Então, a cada casinha que você for avançar, vai ter uma surpresinha aí. Pode ser uma surpresa boa, pode ser uma surpresa nem tão boa assim. Vence o jogo, quem chegar até o Polo Norte primeiro, né? Então esse jogo é muito legal, ó. Porque, ó, vamos ajudar o Papai Noel a chegar no Polo Norte. O Papai Noel se perdeu aí no meio do caminho e a gente precisa ajudá-lo a chegar a tempo na grande ceia de Natal. Eu espero que vocês se divirtam bastante com este jogo. Registra aí o que vocês acharam desse joguinho e manda para a professora. Tá certo? Um beijão e até a próxima videoa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho